E eu não preciso falar mais nada, eu quero que você pegue a sua família esse final de semana, venha pra cá e dê uma volta nesse lindo shopping. Você viu, deu pra sentir, aqui é um colírio pros olhos, o que eu e a Cláudia acabamos de mostrar pra você. Eles estão aqui de segunda a sábado, das 10 às 22 horas e domingo de plantão das 11 às 18 horas. O Shopping Lar Center fica na Avenida Otto Balgaque, número 500 e o telefone é 298-6277 e a Shopping Lar Center esperando por você esse final de semana. Vem!